Música Vai ou não vai, né Rodrigo? Esse é o espírito Kleber, falou em mexer o doce e o tempero que ele trouxe é motivação ao clube. Bola foi em jogo, chegou perigosamente para o gol! Dá uma certa tranquilidade, naturalmente, você faz um gol antes dos 10 minutos, dá uma quebrada no que pensou o técnico do outro time. E aí na base do lançamento, busca no meio, faz o lançamento longo, chega bem de ladrão ali. É em posição legal, ele recebe. Jogou em cima do adversário e perdeu o lance. Usou habilidade, tocou, boa bola, olha que boa, bola! Péssimo chute! Você acha que o professor perguntou? Não, não, eu ia fazer. Pensou assim, é, o técnico não faz gol. Nessa hora ele tem razão. Não, então, é muito difícil isso. A responsabilidade tem que ser dividida, né? O técnico, o jogador, todo mundo, claro, o técnico tem que fazer o time jogar. Na chance do gol! Para fora! Zero! A bola tá rolando, segundo tempo. Bruno Alves. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Eric. Fica com o espaço. O toque para o gol! Futebol na Globo, aqui é emoção. Vai dar uma paulada para o gol. Aí o árbitro apita. Fim de jogo! Vai dar uma paulada para o gol. Vai dar uma paulada para o gol. É a proposeida do gol, é, o gol.